Leitura da profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás, assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma itita. E como foi o teu nascimento? Quando nascestes, não te cortaram o cordão umbilical. Não fostes banhado em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nascestes, eles te deixaram expostas em campo aberto porque desprezavam a tua vida. Então, eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. Enquanto estavas em teu sangue, eu te disse, vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu crescesse e te desenvolvesse e chegastes à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinha chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu fosses minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungí-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, singi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficastes cada vez mais bela e chegastes à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devida ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas pusestes tua confiança na beleza e te prostituístes graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo. Quando ainda eras jovem, eu vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão, não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizestes. Oráculo do Senhor Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu o homem e não o separe Os fariseus perguntaram Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso eu vos digo Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima E se casar com outra, comete adutério Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito Existem homens incapazes para o casamento Porque nasceram assim Outros porque os homens assim os fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Imaginem comigo uma cena Uma criança abandonada Deixada para morrer em um campo aberto Suja e desprezada Agora, imaginem essa mesma criança sendo resgatada Lavada Vestida com as mais finas roupas Adornada com joias preciosas E elevada posição de realeza Esta é a poderosa imagem que o profeta Ezequiel usa para descrever o amor de Deus por seu povo Por nós A leitura de Ezequiel hoje nos apresenta uma das mais vívidas e comoventes metáforas da Bíblia Deus fala através do profeta Passando junto de ti, vi-te espesinhada em teu próprio sangue e te disse Vive Que declaração extraordinária de amor e graça O Criador do Universo se inclina para resgatar o mais desamparado e indefeso Esta é a nossa história, queridos irmãos Cada um de nós era aquela criança abandonada Impotente em nosso pecado Incapazes de nos salvar Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou nesse estado Ele nos resgatou, nos limpou, nos vestiu com sua própria justiça Ezequiel continua descrevendo como Deus não apenas salvou seu povo Mas o elevou a uma posição de honra e beleza incomparáveis Eu te vesti de bordados, te calcei com peles finas Te cingi de linho fino, te cobre de seda Que imagem de cuidado meticuloso e amor extravagante No entanto, a história não termina aí O coração se parte ao lermos Confiaste em tua beleza e te prostituíste Que triste reviravolta O povo de Deus, abençoado além da medida Voltou-se para outros amantes, outros deuses Outras fontes de significado e propósito Quantas vezes não fazemos o mesmo Abençoados abundantemente por Deus, ainda assim nos voltamos para os ídolos de nossa época Dinheiro, status, prazer, poder Esquecemos quem nos resgatou e quem verdadeiramente somos Mas eis a boa nova, meus amados A história não termina com nossa infidelidade Deus declara Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias de tua juventude e estabelecerei contigo uma aliança eterna Que promessa incrível Apesar de nossa infidelidade, Deus permanece fiel Seu amor é mais forte que nossa rebeldia Sua graça mais poderosa que nosso pecado É neste contexto de amor fiel e aliança eterna que nos voltamos para o evangelho de hoje Os fariseus abordam Jesus com uma pergunta sobre o divórcio Tentando encurralá-lo em um debate legal Mas Jesus, como sempre, vai além da questão superficial para tocar o coração do assunto Ele os lembra do plano original de Deus para o casamento Não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne Jesus está apontando para algo profundo aqui A união matrimonial como um reflexo da aliança de Deus com seu povo O casamento, na visão de Deus, não é apenas um contrato que pode ser quebrado quando se torna inconveniente É uma aliança, um compromisso de amor fiel que reflete o próprio amor de Deus por nós É uma união tão profunda que Jesus declara Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe Isso pode parecer um padrão impossível em nossa sociedade atual Onde o divórcio é comum e os relacionamentos muitas vezes são tratados como descartáveis E de fato, Jesus reconhece que, devido à dureza de coração humana, Moisés permitiu o divórcio Mas ele nos chama de volta ao ideal divino Nos desafiando a viver um amor que reflete o amor fiel e perdoador de Deus Agora, isso não significa que aqueles que passaram pelo divórcio estão fora do amor de Deus Longe disso Lembrem-se da promessa em Ezequiel Estabelecerei contigo uma aliança eterna O amor de Deus é maior que nossos fracassos Sua graça mais poderosa que nossas fraquezas Para aqueles que lutam em seus casamentos Esta palavra é de encorajamento Assim como Deus nunca desiste de nós Não desista um do outro Busquem a graça de Deus Que pode curar, restaurar e renovar Para os solteiros ou divorciados Lembrem-se Seu valor não está em seu estado civil Mas em ser amados incondicionalmente por Deus Jesus também fala sobre aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus Ele está se referindo àqueles chamados ao celibato Dedicando suas vidas inteiramente a Deus Isso nos lembra que, casados ou solteiros Nossa chamada final é amar e servir a Deus com todo o nosso ser Meus queridos irmãos e irmãs A mensagem central hoje é sobre fidelidade A fidelidade inabalável de Deus para conosco E nosso chamado para refletir essa fidelidade em nossas próprias vidas e relacionamentos Somos como aquela criança abandonada em Ezequiel Resgatada e elevada pelo amor de Deus Apesar de nossa infidelidade Deus permanece fiel Ele continua nos chamando de volta Nos oferecendo uma aliança eterna Como podemos responder a um amor tão extraordinário? Primeiramente, reconhecendo e nos maravilhando com a graça de Deus em nossas vidas Tomem um momento agora para refletir Como Deus tem sido fiel a você, mesmo quando você não foi fiel a Ele Em segundo lugar, permitindo que esse amor transforme a maneira como nos relacionamos com os outros Em nossos casamentos, famílias, amizades Que possamos amar com a fidelidade e o perdão com que Deus nos ama Que nossos relacionamentos sejam um reflexo da aliança de Deus conosco Paciente, perseverante, sempre esperançoso Para aqueles que estão lutando em seus relacionamentos, lembrem-se O mesmo Deus que os resgatou do campo aberto tem poder para restaurar e renovar Não tenham medo de buscar ajuda, seja através da oração, aconselhamento ou apoio da comunidade E para todos nós, casados ou solteiros, que possamos viver como testemunhas do amor fiel de Deus Em um mundo que desesperadamente precisa ver esse amor em ação Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da aliança eterna que Deus fez conosco Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês, agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém 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 Obrigado.